Música Música Levantamos acampamento pela manhã e nos dirigimos a Seronera no centro do Serenguete uma região de farta vida selvagem Música No caminho passamos por esta lagoa repleta de hipopótamos e crocodilos o hipopótamo é o animal mais perigoso de toda a África na Tanzânia em particular apenas os búfalos matam mais do que eles Música Seguimos por dias tentando encontrar o mais esquivo de todos os felinos o leopardo mas o único leopardo que achamos foi esta tartaruga a tartaruga leoparda Música As vienas são animais incríveis são grandes caçadores e tem a mordida mais forte de todos os carnívoros da África Música 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 Este grupo tenta se acasalar é muito difícil diferenciar o macho da fêmea as fêmeas costumam ser maiores que os machos e desenvolvem um pênis falso que apesar de não ter função reprodutiva é exatamente igual ao pênis do macho Música Finalmente conseguimos filmar nosso primeiro leopardo Música Uma fêmea com dois filhotes É muito difícil filmar leopardos em atividade durante o dia Tivemos muita sorte Música 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 No dia seguinte acordamos muito cedo para tentar achar a família de leopardos novamente Música 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 No caminho No caminho vimos um grupo de turistas fazendo safári em balões Não voltamos a encontrar a mãe leopardo mas tivemos uma surpresa muito agradável Esta leoa com dois filhotes recém saídos da toca Reparem no cuidado e o carinho que ela tem com os filhotes Quando as leoas parem elas se isolam do grupo para proteger os filhotes e só retornam quando eles estão maiores E assim nos despedimos do serengete Saímos do serengete em direção ao sul Nosso destino era a cratera de Ungoro Ungoro Mas antes faremos uma escala no sítio arqueológico de Odu Pai Gorge No caminho paramos para filmar esta impressionante duna conhecida como Shift Sands ou no português areias que se movem Estes pequenos grãos de areia são originados do vulcão Oduño Lengai Cada grão possui carga magnética o que explica porque eles jamais se separam do resto da duna Mesmo com o constante vento que sopra A duna se movimenta ano após ano em direção ao oeste até o dia em que desaparecerá nas águas do lago Vitória Continuamos seguindo em direção ao sítio arqueológico de Odu Pai Gorge que fica numa ravina de 50 quilômetros de extensão Neste local no ano de 1959 a antropóloga Mary Leakey fez um dos mais importantes achados da origem humana um crânio de australoptecos com 1,8 milhões de anos Esta descoberta desencadeou uma série de novas escavações pelo Rift Valley entre elas a descoberta de Lucy o esqueleto de uma fêmea praticamente completo com 3,2 milhões de anos num deserto de Etiópia Há um pequeno museu próximo às escavações onde se pode ver os esqueletos de animais que deram origem às espécies que vivem hoje na África ossos fossilizados dos primeiros hominídeos e as ferramentas feitas de pedra que utilizavam para caçar e cortar a carne de suas presas Mas o mais importante de todos os objetos do acervo é sem dúvida nenhuma a reprodução do rastro de uma série de pegadas fossilizadas que se prolongou por cerca de 20 metros Isto mostrou que os primeiros hominídeos já andavam na posição vertical há mais de 3 milhões de anos atrás